No princípio do século XV, Portugal inicia a sua expansão marítima. Os objetivos da estratégia desenvolvida pelo infantil Henrique eram chegar à Índia por o mar, contornando a costa de África, e dominar as cidades costeiras de Marrocos para a proteção do território português e da sua navegação comercial. A expansão em Marrocos visava também a supremacia na região e o controle da navegação no Estreito de Gibraltar. O aumento do poder de Portugal face às restantes monarquias ibéricas e o alargamento das suas fronteiras, a apropriação dos mercados do ouro, prata e especiarias que afluíam aos portos marroquinos e da produção de trigo local, e vitórias na Guerra Santa contra o Reino de Granada, o Reino de Fez e o mundo islâmico em geral. Se a burguesia emergente era motivada pela obtenção de novos produtos e mercados, para a nobreza tratava-se de conquistar glória e novas terras e rendas. Começa um período de guerras em Marrocos, que durou mais de 350 anos, entre a conquista de Ceuta em 1415 e a vivacus em Maza-Gaon-1 de 1716. Sessenta e nove. A CIDADE DE MARROCOS Ao conquistar as cidades de Marrocos, a prioridade dos portugueses era a sua defesa e a criação de condições de vida essenciais para as guarnições militares e os novos moradores. A mesquita era transformada em igreja, as casas eram ocupadas e os edifícios públicos utilizados para resolver as necessidades prioritárias. As obras realizadas neste período limitavam-se à reparação e reforço das muralhas. Nos primeiros tempos da ocupação portuguesa, as cidades mantêm inalterada a sua estrutura. Com o tempo, sente-se a necessidade de proceder a modificações de modo a facilitar os movimentos no seu interior e adaptá-las ao estilo de vida dos portugueses. Esta necessidade de ordem, disciplina e racionalidade, já que se tratava de cidades fortemente militarizadas, traduziu-se em intervenções urbanísticas que os portugueses chamaram Operações de Arruar. O elemento fundamental era a rua direita, ligando a porta do mar à porta da vila, aproveitando a velha Zancat pré-existente, onde se concentravam as atividades económicas e em torno da qual se organizava o restante tecido urbano. Os impasses ou becos sem saída, característicos das cidades marroquinas, eram anulados, prolongando-se para criar maior fluidez e facilidade de circulação. O traçado de alguns quarteirões era regularizado. E, normalmente, as ruas eram pavimentadas e introduzidos alguns elementos de utilidade pública, como os chafariz. Era criado um espaço livre com característica de praça, o terreiro, onde se realizavam os principais eventos públicos e a venda de produtos. As judiarias, ou melá, foram mantidas dentro das muralhas, devido à importância das comunidades judias para a vida económica das cidades. As intervenções urbanísticas eram indissociáveis dos conceitos de defesa das praças. Visavam facilitar a movimentação das tropas e seu acesso rápido aos caminhos de ronda e à localização estratégica dos edifícios militares. As operações de arruar também organizavam as cidades, implantando os equipamentos vitais à sua sobrevivência, fossem administrativos, como a Casa do Governador e do Al-Qaeda, a Vedoria ou Alfândega, a Cadeia, o Tribunal e o Hospital da Misericórdia, edifícios de logística, como armazéns de armas, celeiros, trebarias ou mercados, e edifícios religiosos, como igrejas e conventos. Normalmente, era criado um espaço livre para acolher o gado, o albacar, do árabe albacar, ou o gado vacum, com acesso exterior por uma porta chamada Porta do Albacar. Em Ceuta, Tanger e Safim foram constituídas dioceses e construídas três catedrais no local das mesquitas principais. A de Safim é considerada um dos mais significativos exemplares da arquitetura religiosa do Manuel Huynh fora de Portugal, mas foi quase toda destruída pelos portugueses durante a evacuação da cidade. As intervenções urbanísticas não tiveram a mesma expressão em todas as praças de Marrocos. Em Alcácer Seguer, Ceuta, Tanger e Safim foram reduzidas. Em Erzila e as Amores Tensas e em Mazagão foi planeada uma cidade de raiz. Alcácer Seguer foi arrasada pelos portugueses no seu abandono e, a partir daí, teve apenas ocupações esporádicas. A sua estrutura original manteve-se, permitindo-nos hoje estudar a vila, tal como era nesses tempos, com os seus edifícios públicos e habitações, a sua população através das ossadas encontradas e a forma como se alimentava através dos vestígios das lixeiras. Em Erzila, o tecido urbano foi reestruturado de modo a recuperar a vila das grandes destruições causadas pelo cerco imposto por Moámedo português em 1508. A Vila Nova adquiriu quarteirões de desenho mais regular, tendo como espinha dorsal a rua direita, constituída por dois troços perpendiculares, as atuais ruas Atijara e Alcadiria, de modo a estabelecer a ligação entre a Porta do Mar e a Porta da Vila. A operação urbanística incluiu a construção de habitações, umas estrebarias, a reconstrução da Igreja Matriz, na altura dedicada a São Bartolomeu, a Misericórdia e o Convento de São Francisco. Em Azamor, a intervenção urbanística foi também de fundo por os portugueses se terem estabelecido numa área não edificada à parte da Alcásova que aí existia. Foi criada uma Vila Nova, com um traçado regular, em que a rua direita, tal como em Erzila, apresenta uma forma de cotovelo, ligando a Porta da Vila à Porta da Ribeira, abarcando as atuais Derb Tuamia, Derb Casbah e Derb Melá. Foi construída a Casa dos Capitães, no lugar da antiga Alcásova, e a Igreja Matriz. Mas foi em Amazagão que o urbanismo colonial se afirmou nos seus primórdios, através de uma estrutura urbana praticamente toda concebida de origem, exceto uma pequena área do lado noroeste, onde se situava o antigo Arrabalte do Velho Castelo Real. Amazagão é uma cidade fortificada, uma cidadela construída para sobreviver de forma autónoma num ambiente hostil, sendo por isso planeada de forma racional e dotada de todos os equipamentos e serviços necessários para a sua vida cotidiana. Estruturava-se em torno de dois eixos, a Rua da Carreira, ligando a Porta da Vila à Porta da Ribeira, a espinha dorsal da cidadela e a Rua Direita, que lhe era perpendicular, onde se concentrava a atividade comercial. O terreiro situava-se junto à entrada e nele se implantaram o Palácio dos Governadores e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. Amazagão tinha mais de 500 habitações, 10 igrejas e irmidas, Hospital da Misericórdia, cadeia e veedoria, para além dos necessários equipamentos de logística militar e de bens de consumo. Os edifícios não se podiam elevar acima da muralha, garantindo que do caminho de ronda houvesse sempre uma visão de toda a muralha e evitando que do exterior se pudesse perceber a estrutura da cidadela e localização dos seus principais equipamentos. Após a partida dos portugueses, o conceito de impasse ou beco sem saída das ruas que dão acesso às habitações é reintroduzido através do corte ou anulação de arruamentos, devolvendo às áreas habitacionais a privacidade que são a essência da cidade muçulmana. Muitos dos vestígios das construções realizadas pelos portugueses ainda subsistem nas cidades de Marrocos, sobretudo ao nível da arquitetura militar, mais robusta e cuja utilidade justificava a sua utilização posterior e consequente conservação, mas também da arquitetura religiosa e em alguns edifícios da arquitetura civil, sobretudo de utilização pública. É interessante verificar que em algumas medinas, sobretudo em Safi, existem elementos de cantaria quinhentista e em estilo manuelino reutilizados em portas de habitações. O transporte da população de Mazagão para o Brasil após a evacuação da praça em 1769 obrigou à realização de um recenseamento que permite caracterizar a sociedade mazaganista dessa altura. Esta relação refere exclusivamente à população portuguesa transportada, já que dos cerca de 3 mil habitantes existentes, apenas 2.092 se incluíam nesta lista. Ficavam de fora árabes, berberos, mouriscos e judeus e certamente também os residentes passageiros em Mazagão como fronteiros, degradados e comerciantes. O documento descreve uma comunidade com uma estrutura social equilibrada, patente a indicadores como a relação dos indivíduos por sexo, 54% de homens para 46% de mulheres, o número de indivíduos vivendo em família, 89% do total, ou a porcentagem de crianças até aos 10 anos, em número de 30%. À semelhança do que acontecia nas restantes praças, a população de Mazagão dividia-se em dois grandes grupos. O primeiro era o dos fronteiros, assim chamados porque desempenhavam funções temporárias nas zonas de fronteira, geralmente durante 3 a 4 anos. Os fronteiros, na sua maioria militares, mas também funcionários da administração do Estado, recebiam um pagamento em dinheiro, a tensa, e outro em alimentos, o resguardo. Os fronteiros procuravam uma rápida ascensão na hierarquia militar ou da administração e o enriquecimento fácil por via das pilhagens realizadas fora de portas e muitas vezes de práticas de desvios de bens e dinheiros dos armazéns reais. Os fronteiros levavam muitas vezes consigo a família, criados e gente de guerra, paga às suas custas. O segundo, os moradores, a população fixa, só se constituiria verdadeiramente a partir do século XVII. Muitos deles eram originários dos Açores. Os moradores eram os verdadeiros mazaganistas, uma população residente em permanência, que exercia as principais profissões vitais para a vida na praça, no fundo, aqueles que, de geração em geração, conferiam à comunidade a sua identidade própria. Em Mazagão viviam também outros grupos minoritários, como os religiosos, os degradados, que na praça espiavam os seus crimes, beneficiando de uma redução da pena, os escravos e os comerciantes, muitos dos quais judeus, mas também ingleses, dinamarqueses, holandeses ou genoveses. A guarnição militar era de cerca de 600 indivíduos, entre cavaleiros, armados de lança, gente de pé, armada de besta e espingarda, e artilheiros, para além daqueles que prestavam serviço no campo exterior, como os almocadãs, os facheiros, ou atalaias, os atalhadores e os escutas. A administração estava à cargo do governador, o capitão da praça, nomeado pelo rei, a quem propunha os nomes do Adail, ou comandante militar, e do Alcaide Mor, ou chefe da administração, que se lhe seguiam na hierarquia. Os restantes cargos eram designados diretamente pelo capitão, como o juiz, o Alcaide Menor, o Alcaide do Mar, o Vigia das Rondas, o Porteiro das Portas, os alfaqueques, que tinham por missão o resgate de cativos, o tabelião, o notário, os administradores das contas públicas e da alfândega, o fiel dos armazéns e outros, que asseguravam a gestão da administração militar e civil da praça. Para além deste e dos religiosos, encontramos referências a várias outras profissões, como o médico, o cirurgião, o boticário, o mestre dos meninos e todos os outros cujo trabalho era vital para a vida cotidiana, como pedreiros, carpinteiros, construtores navais, padeiros, talhantes, alfaiatos, ferradores, ferreiros, cordoeiros, artesãos, agricultores, pescadores ou criadores de gado. Em Mazagão, existiam instituições de apoio aos mais carenciados, como a Misericórdia, que tinham um hospital e um albergo para pobres e estrangeiros, e a Conferaria da Piedade, para além de outras confrarias de caráter mutualista e corporativo. Os árabes e os berberes residentes eram tratados de forma rigorosa, temendo-se atos de traição. Geralmente, ficavam fora de portas, fazendo comércio de gado ou de produtos agrícolas. Os moriscos chegavam a Mazagão vindos da península, de onde haviam sido expulsos, e ficavam em trânsito até serem dispersos para o interior de Marrocos. Aqueles que aceitavam a conversão sincera serviam nos corpos dos almogáveres ou no campo exterior como facheiros. Os estrangeiros, comerciantes de permanência temporária, dormiam geralmente nos navios acostados no fosso. Os judeus controlavam o comércio na praça. Eram vistos com desconfiança por serem interlocutores e intermediários entre as diferentes comunidades. Aqueles que residiam em Mazagão obteciam a uma disciplina rigorosa e tinham autorizações temporárias de permanência na cidadela. Os judeus e muçulmanos residentes não podiam abrir as janelas das casas às sextas-feiras e quando se realizassem cerimónias religiosas ficavam recolhidos no seu interior. Não podiam vender nas ruas e só podiam fazer compras às segundas e às quintas-feiras. Eram identificados pelos seus chapéus ou barretos azuis. Os cristãos não podiam participar ou colaborar nas suas cerimónias, jogar com eles, nem entrar nas suas casas. As sinagogas tinham que ser autorizadas pelo rei, não podiam ter livros contrários à religião cristã e eram frequentemente revistadas. Tinham que falar português ou espanhol e não podiam testemunhar nos tribunais, entre outras proibições. O confinamento da população dentro da cidadela criava tensões, sobretudo entre fronteios e moradores. Os primeiros eram de ascendência nobre, integrados nos corpos militares. Muitos eram jovens solteiros que estavam de passagem e frequentemente criavam problemas com as raparigas das famílias dos moradores de condição humilde. As diferenças sociais entre estes dois grupos provocavam invejas, rivalidades e conflitos. Festas e celebrações eram organizadas regularmente para enganar o tédio e criar laços comunitários mais fortes. A maior parte das celebrações eram religiosas, fossem procissões ou celebrações de dias santos e chegavam a durar quinze dias. O governador da praça promovia as celebrações oficiais, como foi o caso do aniversário do rei Dom Pedro II em 1677. Noutras situações, era a própria coroa portuguesa que promovia a celebração de eventos de caráter nacional em Mazagão, como as celebrações do casamento da princesa Dona Maria em 1760 ou do nascimento do príncipe Dom José no ano seguinte. Especialmente importantes eram as que assinalavam o resgate de cativos, que desfilavam pela cidadela com as suas correntes e grelhetas numa encenação que incluía também a exibição de instrumentos de tortura. Muitas das festas estavam associadas a jogos por vezes de caráter guerreiro. O abastecimento dos bens essenciais à vida nas praças era fundamental que no clima de guerra que normalmente se vivia dependiam totalmente das importações de Portugal. Só em Ceuta, nos primórdios da ocupação portuguesa, era necessário enviar para a cidade 20 mil alqueiros de trigo e 600 toneladas de biscoito por ano. Os judeus tiveram um papel determinante para a vida económica das praças e para o relacionamento institucional entre os reinos de Portugal e Marrocos, já que eram uma comunidade aceita pelos dois lados e um veículo do entendimento entre ambos. Mais do que isso, foram um elo de ligação entre as várias religiões e etnias que permitiu estabelecer pontos e diálogos fundamentais para a solução de muitos problemas da vida cotidiana. Os judeus foram assim os principais protagonistas das relações diplomáticas e comerciais entre as duas partes e os garantes da vida económica das praças de Marrocos. Ficaram célebres os Benzamerro de Safim e os Ruto de Azamor. Os judeus de Safim e Azamor exportavam para Portugal cereais, mas também açúcar, passas, cera, goma, anil, ouro e escravos. Em contrapartida, importavam de Portugal pimenta, lacre, lambez e algodão. Abrão Benzamerro chegou a ser agraciado por D. João III com o Estatuto de Cavaleiro. Esta aceitação da sua atividade pela coroa portuguesa tinha correspondência com os negócios que também mantinha com as autoridades de Marrocos, tornando-o, na prática, um intermediário do comércio entre os dois países. A vida nas praças decorria em grande parte nos terrenos que as circundavam. Os seus habitantes, apesar de confinados ao perímetro muralhado, enquanto reduto seguro, precisavam de sair dele todos os dias para efetuar tarefas fundamentais à sua subsistência. A recolha de lenha, o desenvolvimento de uma agricultura de subsistência e a garantia de pastagens para o gado. A caça e a pesca eram um complemento precioso para alimentar a população. Sem essas atividades, a vida nas praças seria muito mais dura porque evitavam que a dieta dos seus habitantes se limitasse ao biscoito e à carne seca, mas, sobretudo, porque a saída diária fora de portas atenuava a sensação de encarceramento. Para garantir que essas tarefas se realizavam em segurança e com eficiência, os portugueses desenvolveram sistemas defensivos engenhosos, sujeitos a procedimentos rotineiros rígidos, criando um modelo de defesa e de vigilância capaz de garantir a segurança dos trabalhadores agrícolas e da própria praça, que ficava desguarnecida nos períodos em que as portas estavam abertas. O isolamento das praças era acentuado por um território envolvente despovoado. As incursões de contraguerrilha, realizadas pelos chamados almogávers, afastavam as aldeias anteriormente existentes, criando uma espécie de terra de ninguém à sua volta. Este território disputado era fundamental para a segurança e logística dos portugueses e, para os morroquinos, era uma espécie de zona de pressão sobre a vida diária das praças portuguesas. Esses terrenos eram por vezes acidentados e cobertos de densa vegetação, proporcionando muitos esconderijos onde se produziam emboscadas. Muitas árvores eram derrubadas, valados destruídos e mato queimado para aumentar a segurança e a visibilidade nessa área envolvente. Esta zona exterior era progressivamente apropriada e explorada pelos portugueses durante o dia. O campo exterior era organizado para tirar o máximo partido da sua área, hierarquizado em função da importância das suas utilizações e da disponibilidade de mão de obra e militarizado, criando-se obstáculos a possíveis ataques e permitindo a todo o momento a sua evacuação e segurança. O sistema era baseado numa simbiose entre elementos construídos precários e procedimentos rotineiros. Podemos dividir o campo exterior em três zonas com características distintas. O campo exterior consolidado, a terra das ataleias curtas ou terra dos fachos e a terra das ataleias longas. No campo exterior consolidado, praticava-se a agricultura de subsistência e a pastagem do gado. Esta zona era estruturada por dois elementos, os valos e as tranqueiras. Os valos eram muros de pedra solta com uma altura de cerca de 1,70 m. Eram uma segunda muralha, mais rudimentar, cuja função era evitar ataques súbitos da cavalaria inimiga que pudessem interferir com as manobras de evacuação para o interior da praça. O valo principal delimitava o perímetro exterior do campo e os valos secundários dividiam-no em talhões, desenhando os seus caminhos chamados mangas. As tranqueiras, paliçadas de madeira fixas ou movíveis, funcionavam como portas dos caminhos definidos pelos valos. A atividade agrícola era também hierarquizada. As hortas ficavam na zona mais próxima da praça, pelo maior valor dos seus produtos e necessidade de rega, e as vinhas, pomares, searas e pastagens nas zonas mais afastadas. Em Mazagão, o campo exterior era especialmente fértil, plantando-se trigo e cevada, favas, ervilhas, vinhas e melões. Alguns habitantes chegavam a dormir no exterior da praça para proteger as suas culturas das destruições que os marroquinos faziam durante a noite. Quando os ataques eram muito frequentes e a agricultura era impraticável, os habitantes recorriam à apanha de tâmaras, de caracóis, à recolha de um mel branco que as abelhas produziam nos telhados das casas e à pesca, tendo desenvolvido um processo de pesca engenhoso que realizavam nas rochas e areais situados à volta da cidadela. Eram construídos muros de pedra formando uma espécie de meia-lua, os corrais, que ficavam cobertos pela água do mar na maré cheia. Como a descida da água quando a maré vazava era extremamente rápida, devido à pouca inclinação dos terrenos inundáveis, o peixe ficava retido dentro desses muros e era então capturado. Essa técnica, que os portugueses chamavam pesqueira, ainda hoje se realiza em Aljadida com o nome de bosqueda ou bosquira. A terra das atalaias curtas ou terra dos fachos era uma zona de recolha de lenha e de caça, delimitada pelos fachos ou atalaias, postos de vigilância que podiam ser simples colinas ou torres construídas, subordinadas a uma atalaia-mãe, geralmente denominada o facho. A terra das atalaias longas tinha um perímetro mais alargado, onde as sentinelas eram colocadas aos pares e em turnos de 12 horas. Nalgumas praças, como em Erzila, as atalaias longas correspondiam a uma zona de vigilância sazonal que atingia uma distância de 8 a 10 km da cidade, normalmente relacionada com a época das colheitas, permitindo aumentar o tempo entre o alerta e a evacuação. Noutras, como em Tanger, eram uma zona de vigilância diária. A caça era frequente em zonas mais alargadas, como em Erzila, onde se organizavam caçadas aos javalis, coelhos, antílopes e gazelas e batidas aos leões e chacais, responsáveis por várias mortes de lavradores e de cabeças de gado. Em Tanger, caçavam-se javalis, perdizes e coelhos na Serra de São João, junto ao Cabo Espartel. A vida nas praças estava intimamente relacionada com a atividade no campo exterior e obedecia uma rotina diária. Ao amanhecer, saiam os escutas, que examinavam cuidadosamente todo o campo, procurando infiltrados que se tivessem escondido durante a noite para embuscar os lavradores. Em seguida, saiam os atalaias, que ocupavam as suas posições no cimo de determinadas colinas. Eram acompanhados por guardacostas, que se posicionavam na base das colinas. Se o campo estivesse seguro, os atalaias informavam o facho e o facheiro içava uma cesta forrada com um pano num mastro situado no cimo da torre. O sinal era recebido na torre de homenagem do castelo e o governador ordenava o início dos trabalhos no campo tocando cinco badaladas do sino. Ao mínimo sinal de perigo, as atalaias faziam sinal ao facho e a cesta era arriada, dando-o alerta. Da torre de homenagem, partia a ordem de evacuação do campo exterior, comunicada através de tiros de canhão, de badaladas de sino ou de sinais de fumo ou fumaças. Toda a gente regressava ao interior da praça o mais depressa possível e a porta era fechada. Chamava-se este sistema defensivo que combinava defesas precárias com procedimentos rotineiros rígidos de segurar o campo. Este sistema explica em parte o sucesso da longevidade da ocupação portuguesa em Ceuta, Tanger e Mazagão, já que evitava os inconvenientes de uma ocupação permanente dos terrenos exteriores. Graças a esta organização, era possível assegurar o abastecimento da cidade, particularmente em água, madeira e forragem, e a liberdade da caça e da pastagem, sem ocupar propriamente o território e, consequentemente, sem despender o esforço militar e financeiro correspondente. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto